Aplausos Sentimentos que me afligem Sentimentos que me dizem Dos motivos escondidos na razão de estar aqui As perguntas que me faço São levadas ao espaço E de lá eu tenho todas as respostas que eu pedi E para que as pessoas que se encontram Se abraçassem como velhos conhecidos Descobrissem que se amam E se unissem na verdade dos amigos E no todo o mundo, o universo, uma bandeira Estaria no infinito, inuminada Pela força desse amor Aplausos Pensamentos que me afligem Sentimentos que me dizem Dos motivos escondidos na razão de estar aqui Eu penso nas razões da existência Contemplando a natureza nesse mundo Onde às vezes Onde às vezes aparentes Coincidências Todas as perguntas Todas as perguntas Que os sentimentos escondidos na razão de estar aqui Aplausos Obrigada.